Bom dia, meu povo. Bora viajar comigo. Essa aqui é a rodovia Raposo Tavares. Olha, gente, como tá de chuva. Chovendo o caminho todo, viu? A imagem pode não ficar muito boa. Muita chuva. Tô indo pra casa do meu filho aqui em Sorocaba. Mas tá muita chuva, gente. Muita, muita mesmo. Mas a gente tá aqui devagarzinho. Tamo indo. Queria que a imagem ficasse bem bonita pra vocês. Mas não vai ficar bonitinha não, gente. Eu vou filmar pouquinho, tá? Porque tá muito bonita não a imagem. É chuva, meu povo. É chuva em São Paulo. É chuva. Muita chuva. Lavou a poeira da terra. Porque tava um pó tão grande. Ó, poeira. Meu Deus. Mas tá uma benção. Tá até frio, gente. Tá até frio. E aqui é sentido indo pro Paraná. Aí pronto. Que é sul. Essa rodovia aqui vai pro sul. Tudo que é interior. Por aqui afora vai. Mato Grosso. Ela cruza lá na frente. Pra Mato Grosso. Pro Paraná. E vamos embora. Parece que vai limpar um pouquinho. Eita, Glória. Tomara. Fica um pouquinho melhor aí pra vocês verem. A rodovia aqui. Raposo Tavares. Liga o... Capital interior. Tá todo mundo de brusa. Até coberta. Eita, meu Deus. Olha lá. Mairinque, Alumínio, Sorocaba. 46 quilômetros pra Sorocaba ainda tem. Já, já. A gente tá lá na casa do meu filho. Aí eu filmo pra vocês, tá bom? Vocês se querem ir com Deus. Bom feriado. Bom final de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês. A família. Muito obrigado. Meu Deus. Pra esse povo lindo. Que o Senhor tem trazido nas nossas vidas. Aí, parou um pouquinho aqui. Não sei o que aconteceu aí pra frente. Aí é uma lombada aqui. Aqui é uma serra. Tão descendo aqui uma serra. Uma curva aqui bem fechada. Olha isso, gente. Olha essa curva. Bem fechada, viu? Bora, gente. Vamos passear um pouquinho. Bora. Dá uma vortinha. É bom, né? Dizem que tem uns pés de manga lá. Que tá a coisa mais linda lá. É, interior é bom por isso, né? Tem muito pé de manga nas ruas. Ai, que delícia. Diferença. Da capital. Que é tudo pedra. Pra todo canto. Asfalto. Pra todo lugar. Muito gostoso. Bom, vocês fiquem aí com essa imagem. Não tá muito bonito? Porque o dia não tá ajudando. Rodovia Castelo Branco. Fica pra ali. Mairinque, Sorocaba. Vamos embora. Deus abençoe vocês. Tenha um bom dia.